Música 60% dos jovens de periferia sem antecedentes criminais já sofreram violência policial A cada 4 pessoas mortas pela polícia, 3 são negras Nas universidades brasileiras apenas 2% dos alunos são negros A cada 4 horas um jovem negro morre violentamente em São Paulo Aqui quem fala é primo preto, mais um sobrevivente Música Eu gosto muito de começar a pautar minha história enquanto mulher preta favelada Que veio de um lugar que eu não tinha representatividade dentro da academia Música Música